Olá, eu sou a Eliette e essa é a campanha dos Salmos, a missão marca da vitória. Eu quero te parabenizar, chegamos ao Salmo 150. Parabéns por ter perseverado, por continuar conosco até o fim. Ou melhor, não é o fim, é o último Salmo, porém, você pode recomeçar. E eu te desafio a recomeçar com um grupo de pessoas, convide mais um amigo, mais uma amiga, um vizinho, para recomeçar esse Salmo com você, porque assim você estará evangelizando e nos ajudando a encaminhar pessoas para o reino de Deus. E agora nós vamos ler e orar o Salmo 150, vamos lá? Aleluia! E eu quero te convidar a fazer essa última oração, desse último Salmo, dessa campanha. Senhor, eu quero te louvar, porque tudo que respira louva o Senhor. Torna o meu coração um coração adorador, um coração que louva na tristeza, um coração que louva na alegria. Dá-me um coração semelhante ao coração de Jó, que quando está no pó, continua te louvando. Senhor, eu quero te louvar quando a minha conta bancária não estiver do meu agrado, eu quero te louvar na abundância. Eu quero te louvar quando as aflições me atacar, quando a angústia estiver comigo, eu quero te louvar. Por isso, Senhor, eu te peço, dá-me a graça de um coração adorador, porque o Senhor diz na Tua Palavra, o Senhor nos ensina que tudo que respira louva o Senhor. Então, neste momento, Senhor Jesus, eu quero te louvar e te adorar. Tu és bendito, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Tu és digno de toda honra e toda glória, de todo louvor, de toda alegria. Porque o Senhor é santo, o Seu nome é santo e a Tua misericórdia se estende de geração em geração. Só por isso, Senhor, eu tenho todos os motivos para te louvar e te agradecer. Gratidão, Senhor. Gratidão por essa pessoa que passou 150 dias conosco nessa campanha. Gratidão, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito na vida dessa pessoa. Gratidão, Senhor Jesus, por todas as graças concedidas a nós nessa campanha. Que não pare por aqui, que o Senhor continue esbanjando na nossa vida. Que o Senhor possa, Senhor, transbordar na nossa vida. Que o nosso sorriso louve o Senhor, que o nosso olhar louve o Senhor. E eu quero te louvar e te agradecer com a minha vida, Senhor. Amém. Parabéns por você ter concluído essa campanha dos Salmos com a Missão Marca da Vitória. E eu te convido a evangelizar conosco. Compartilhar essa campanha nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nos seus grupos, no grupo da família, no grupo do seu trabalho. Peço às pessoas que comecem lá do Salmo 1 e recomecem conosco. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe. Amém. Amém.